Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Uma das perguntas mais frequentes lá na área de membros do curso é se as odds mais baixas são mais fáceis. E aí? Fala, Scantuber! Aqui eu tenho um Excel que formatei e não ficou muito bonito, mas acho que a formatação vai ajudar você a identificar certinho os valores e tudo mais. Então, aqui eu estou simulando uma banca de R$100, considerando uma stake do dia de 10%, que é normal nesse mercado, e aí uma aposta de 1%, então cada aposta que seria de R$1. Enfim, trabalhando com uma gestão muito normal nesse mercado aqui. O importante é a gente se atentar às informações dessas células, né, que tem a cor mais forte aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que você trabalhe com a odds 1.7. Beleza! O que que acontece se você fizer, por exemplo, 10 operações no dia e acertar as 10? Legal! Você vai ter 7% de rendimento no dia, trabalhando a 1% cada entrada, tá? Aí você pode adaptar para a sua gestão, enfim. Mais pra frente vai ter outra planilha aqui que vai ilustrar melhor ainda tudo isso sobre taxa de acertos. Então, aqui, 10, você acertou 10, beleza! 7% de rendimento no dia. Se a gente trabalhasse com juros simples, então tem gente que trabalha com juros simples nesse mercado, e tem gente que trabalha com juros compostos. Então, juros simples é aquele que é fixo, né? Ele independe do valor que está a banca, ou que estava ontem, ou que estava até a aposta anterior, etc. O juros composto não, a gente está sempre atualizando, então é sempre relacionado ao valor da banca mesmo. Então, nesse caso aqui, eu peguei simplesmente os juros do rendimento do dia e multipliquei por 30. Então, mais de 200% no mês. No juros composto, isso aqui daria muito mais. Então, aqui eu estou utilizando a calculadora do DrCalc.net. Então, a gente vai colocar aqui, ó, valor futuro, 7% de rendimento ao dia, durante 30 dias. Vou colocar a senha aqui só para ficar fácil. 761, então seria 661. Então, aqui seria 661% de crescimento da banca, se todo dia você fizer 10 apostas de 1% cada, e não errar nenhuma, o que é praticamente impossível nesse mercado, tá? Então, aqui a gente já vai começar a trabalhar com coisas um pouquinho mais realistas, né? Então, beleza. Se você fizer 9 e errar 1, você tem um crescimento no dia aí de 5,30, né? Que no final do mês daria aí quase 160% no juros simples, e aí no juros compostos a gente faz aqui de novo. Vamos fazer aí para cada um, que aí assim você pode printar, guardar e utilizar até como meta, principalmente meta diária. Então, aqui 30 dias a 5,30 ao dia, eu vou colocar a senha aqui para ilustrar. 4,70, então tira 100%, 3,70. Então, aqui se você acertar 9 e errar 1 todos os dias com a odd a 1,7, você vai ter aí no final do mês, né? A banca crescendo 370%, o que é muita coisa também. Uma taxa de acerto bem alta, a gente está falando aqui de 90%. Vamos descer um pouquinho. Vamos colocar aí que você acerta 8 e erra 2. Então, aqui já caiu para 3,60. Beleza, 3,60 no dia, no juros simples daria mais de 100. E no composto, a gente vai colocar aqui 3,60 ao dia durante 30 dias. Aqui eu acho que eu preciso atualizar a página, não. Beleza. Então, 3,60 ao dia durante 30 dias. 2,88, eu tiro 100, 1,88. Então, aqui a gente teria um crescimento da banca aí de 188%. Ela quase triplicaria no mês com essa taxa de acertos aqui com a odd fixa em 1,7, tá? Agora vamos descer mais um pouquinho. 7 acertos e 3 erros. Seria 1,90 de rendimento no dia, né? E aí, no final do mês, no juros simples, quase 60%. Vamos ver aqui no juros composto o quanto que ficaria. Então, 1,90 ao dia durante 30 dias. Aqui eu tenho que alterar para ele liberar o campo aqui para mim. Beleza. Tiro 100, daria 75 aqui. Então, aqui, se você acertar todo dia 7 apostas e errar 3, não é uma taxa muito difícil, né? Você tem aí a banca quase que dobrando no final do mês, né? Depois de 30 dias. 75%, então, com 100%, ela dobraria. Então, aqui a gente já começa a ver algo interessante desse mercado, que é o quê? Aprender a lidar com o Red. O Red faz parte, não tem que ficar correndo atrás dele. Ele só tem que ser o quê? Minoria. Então, aqui a gente vai aumentar a quantidade de erros. Então, vou colocar aqui, ó, 6 acertos e 4 erros. Aí já começa a ficar um pouquinho complicado. Por quê? Porque você teria aí quase que 0 a 0, né? No final do dia. Mas vamos ver aqui o que que daria em 30 dias. Então, 0,20 durante 30 dias. Aqui eu tenho que alterar. Beleza. Daria 6,18. Daria pouca coisa, na verdade, né? Não mudaria quase nada, pra ser sincero, né? Aqui é só acrescentar a casa decimal. Então, assim, trabalhando a 1.7, a gente já pode dizer que... Você tem que acertar pelo menos 6, né? A gente tá falando aqui de 60%. Então, né? Beleza. Esse é um número interessante pra gente ter um norte aí, pelo menos, pra quem opera com a odd 1.7. Que é uma odd normalíssima nesse mercado. Normalíssima, né? Então, aqui seria impossível eu tratar, assim, de todos os exemplos. Todas as odds, seria muito complicado, né? Seria muito complicado mesmo. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Eu disponibilizei essa tabela lá na área de membros do meu curso. Então, lá você, que é aluno, pode colocar o valor da banca, pode colocar a stake, pode colocar a quantidade de apostas e a conta é feita aqui pra você. Então, isso aqui a gente utiliza como uma meta mesmo pra gente aprender a olhar pro final do dia, aprender a olhar pro final do mês e não ficar chorando aquele red que aconteceu e depois partir pra odd mais baixa e etc, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo até um pouco radical, mas pra ilustrar mesmo o quanto é complicado trabalhar com odd baixa. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma odd de 1.30, se você acertar 7 e errar 3, você tá perdendo dinheiro. Se você acertar 8 e errar 2, você tá no 0x0. Então, assim, quanto menor a odd, mais você tem que acertar. É menos tolerância pra erro. Então, perceba aqui que você teria, por exemplo, 10 tacadas no dia, 8 você teria que acertar pra ficar no 0x0 praticamente. E aí sim, acertando 9 e errando 1, você tem um rendimento no dia ali de menos de 2%. Então, isso é complicado. Então, eu vou deixar aqui em 7 e 3, que eu acho bem interessante pra quem trabalha com 1.7, é um número bem honesto, bem legal. Vamos até deixar aqui o número que tava pro final do mês em juros compostos, que é bem interessante mesmo. E aí a gente parte pros outros exemplos ali. Então, aqui seria 75. Tá? Então, é o seguinte, se você trabalha com a odd fixa 1.7, todo dia você acertar 7 e errar 3, você vai crescer no final, né, do mês aos 30 dias, aí 75%. Se a sua gestão for baseada sempre no valor da banca, no valor da aposta anterior, etc. Já é um crescimento excelente, excelente. Então, assim, quem trabalha a 1.8, por exemplo, cresce aí 2.6 ao dia, olha a diferença que dá. E aí, vamos colocar aqui, atualiza. 215, 215, seria 115. Beleza, então quem trabalha a 1.8 consegue dobrar a banca depois de 30 dias, né, acertando o que? 7 apostas no dia errando 3, ou seja, acertando 70%. Então, provavelmente no meio do caminho aqui, com a odd a 1.750, que eu acho bem interessante essa odd, bem lucrativa. O que a gente tem aqui, 2.25 ao dia. E aí, ao final do mês, a gente praticamente dobrou, né, 94,94 daria de crescimento. Opa, aqui. Então, esse é um número interessante, é uma odd que eu considero bem legal, né, por causa disso, permite uma quantidade considerável de erros, né, a gente tem que trabalhar muito para a análise estar sempre boa, a gente não pode ficar escravo de grupo VIP, escravo de tipster, essas coisas, refém desses grupos, né, não, a gente tem que aprender a analisar. Então, lá no meu curso, Scantevo, tem um módulo com mais de 20 vídeos somente de análise, para que você aprenda a detectar realmente as melhores oportunidades no mercado. e o curso também trabalha sobre o Mindset Investidor, para você realmente olhar para isso aqui, entender a importância dos números e parar de ficar jogando como apostador, como jogador, não é? E, enfim, muitas técnicas, a minha técnica HT, técnica FT, onde eu trabalho com odd 2.1, e é extremamente lucrativo também, eu vou deixar na descrição um vídeo com uma demonstração dessa técnica, só um pedacinho dela, mas que dá para você assistir e já sair operando, inclusive, beleza? E aí, se você quiser algo mais avançado, entre em contato comigo, confere lá o curso, o primeiro módulo, que é a prévia, né, totalmente gratuito, você vê tudo que tem no curso antes de efetuar a compra, não precisa passar cartão, não precisa fazer nada disso, beleza? Voltando, então. Então, aqui a gente tem uma taxa interessante para trabalhar, né, com essa odd, beleza, ok. Então, agora, traduzindo, né, indo mais direto ao ponto, porque eu sei que eu enrolei bastante nesse vídeo, mas era para mostrar para você as variações ali. O que que acontece? A gente tem a odd no mercado aí, ó, 1.7, que é a odd meio que padrão, beleza, o que que ela exige? Ela exige que você acerte 58,8% das apostas, tá, no dia, no mês, enfim, sempre, né, para ficar no zero, para não perder dinheiro, ou seja, se você trabalha com a odd 1.7, a sua análise tem que estar boa o suficiente para acertar quase 60%, senão você vai perder dinheiro, tá? Quem opera com a odd 2.0, né, entende exatamente o que eu estou falando, e se você nunca trabalhou com a odd 2.0, é bem simples de captar esse raciocínio, ó. Vamos supor que você trabalhe com uma entrada de 10 reais e a odd é 2. Esses 10 vai virar quanto? Vai virar 20, beleza? Então, você ganhou 10. Na próxima aposta, você faz a mesma coisa e coloca 10, e aí você toma um red, você perdeu aqueles 10, ou seja, quando você está com a odd 2, você acerta 1, erra 1, acerta 1, erra 1, você fica sempre no zero, tá? Então, aqui é muito fácil de entender isso, ou seja, sempre que for menor do que 2, você vai ter que mais acertar do que errar para ficar no zero. E sempre que a odd for superior a 2, você não precisa acertar a metade para ficar no zero, você pode acertar menos da metade. Então, a técnica com a qual eu trabalho é FTVO e HTO, né, que é 2.1, podendo chegar até 2.3, mais ou menos, depende de quanto a gente segurar ali, né? Então, você não precisa acertar nem a metade e tem lucro. Então, nesse tipo de cenário aqui, você acerta numa partida e erra na outra, ainda te sobra lucro, né? Então, o interessante é isso também. Mas o mais importante de tudo, você precisa desenvolver o nível da sua análise de um jeito profissional para peneirar realmente o que tem de interessante no mercado. se você não fizer isso, o que vai acontecer é você ficar buscando odd profissional, 1.7, 1.8, aí toma a red, vai lá para a odd mais baixa, achando que vai ser fácil recuperar, e não é, porque lá você não pode errar, praticamente, como a gente viu e como a gente vê aqui, não é? Então, eu nem coloquei menos de 1.4, porque quem trabalha com 1.3, 1.2, vai ter que acertar aí 80, 85% das operações para ficar no zero, ou seja, para ganhar dinheiro, vai ter que acertar praticamente tudo e vai ficar o dia inteiro com a cara socada no computador ali, não é? Então, esse vídeo foi para mostrar aí que, realmente, a odd, ela interfere diretamente na lucratividade. Então, não tem nada a ver você falar, estou acertando um monte e errando pouco, beleza, mas qual odd é a que você está operando? Então, é isso aí, espero que tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.